Tá livre, leve, solta, longe De romance sério Tomou chifre pra caralho E o ex mandou pro inferno Tá livre, leve, solta, longe De romance sério Tomou chifre pra caralho E o ex mandou pro inferno No story do insta Ela já deixou avisado Hoje tem paca Vai tacar o rabo pro alto Hoje tem paca, né mulher? Vai tacar o bundão pro alto Hoje tem paca Vai tacar o rabo pro alto Hoje tem paca, né mulher? Vai tacar o bundão pro alto Hoje tem paca Vai tacar o rabo pro alto Pras amigas ela é santinha Dá uma de incubada Só com duas escompete Ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta Sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal E bolando ela é fogueta Sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão Com a minha piroca de metal Porra, porra, caralho Tô descontrolado Imaginando essa novinha Amacetando o meu caralho Descendo de lado Subi no de lado Fica no de quarto E eu tacando pau bolado Descendo de lado Subi no de lado Fica no de quarto E eu tacando pau bolado Descendo de lado Subi no de lado Fica no de quarto E eu tacando pau bolado É o Kiki Produção, porra E aí, Kiki Produção, porra E aí, está de fã? Chama que tá tendo, filho O Kiki Produção